Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 4 de maio do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4h20 sai nos dias 4h15 de cada mês no Esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Nesta edição, em dia de marchas pela Cannabis em Lisboa e Porto, falamos da proposta que o Bloco apresentou na Assembleia da República para legalizar a Cannabis, seguindo um modelo em vigor na Alemanha e em Malta, da nova solução oral de Cannabis que chegou esta semana às farmácias portuguesas, da decisão histórica dos Estados Unidos de tirar a Cannabis da lista de substâncias perigosas e de mais um estudo científico recém-publicado pela Associação Médica Americana a confirmar que a legalização não atraiu os mais jovens para o consumo de Cannabis. Subscreve também os podcasts no Esquerda.net, o Alta Voz, com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa, com o melhor da música portuguesa e o Mais Esquerda, com registros de debates e conferências. E agora vamos às notícias. O Bloco de Esquerda apresentou esta sexta-feira um projeto de lei para legalizar a Cannabis. Na legislatura anterior, vários projetos tinham baixado à comissão, mas o trabalho foi interrompido pela dissolução da Assembleia. Desta vez o Bloco optou por apresentar um modelo de legalização que segue de perto, que já está em vigor desde o mês passado na Alemanha e que já funciona em Malta. O líder parlamentar bloquista, Fabiano Figueiredo, explicou aos jornalistas a razão para que o país siga este modelo. É um modelo que cumpre todos os tratados internacionais aos quais a Alemanha está vinculada e aos quais o Estado português também está vinculado. E que permite um modelo de legalização no quadro da União Europeia. O modelo que está em vigor na Alemanha, mas que é muito semelhante ao que está em vigor em Malta, dá-nos a garantia que se uma lei semelhante for aprovada em Portugal, pode entrar em vigor sem mais problemas. E é por isso que este modelo que nós hoje trazemos é também um desafio para que Portugal, depois de há mais de 20 anos ter sido uma referência na forma como abordou a questão das dependências da política de drogas, dê hoje um passo em frente e complete a sua política de drogas. O modelo em causa foi negociado entre Berlim e Bruxelas ao longo de mais de um ano, para não ir bater na parede dos tribunais europeus e assenta na distribuição através de associações de cultivo, também conhecidas por clubes sociais. Fabiano Figueiredo, expliquem que consiste o modelo na proposta do Bloco. Esse modelo consiste no seguinte, na criação de associações de cultivo, que têm o máximo até 500 sócios, que podem dispensar aos seus sócios até 25 gramas por dia e 50 gramas por mês. E também a criação de projetos piloto, dependente, em articulação com as autarquias, permita a dispensa de cannabis pela via comercial. É um modelo que funciona, foi muito escrutinado, para o qual Portugal deve olhar e para o qual nós nos devemos inspirar para dar um passo em frente. Seria uma irresponsabilidade continuar a garantir financiamento às máfias, às redes criminosas, sobretudo a quem não tem nenhuma preocupação, que a segurança e que a saúde dos portugueses e dos portugueses, o monopólio da distribuição da cannabis. Além das associações de cultivo e dos projetos piloto de venda à cargo das autarquias que o desejem fazer, a proposta inclui também o acesso à cannabis na modalidade de autocultivo até 3 plantas para consumo pessoal. Fábio Antifigueiredo apelou ainda à responsabilidade das restantes bancadas para que o país possa avançar nesta matéria. Nós podemos garantir que em Portugal, na política de substâncias, nós chegamos ao século XXI e que tomamos medidas sensatas e seguras. E por isso é que propomos que haja em Portugal, na Assembleia da República, um debate que nos permita chegar a uma boa lei e por isso fazemos um apelo, a começar por todos os partidos que pertencem às famílias políticas que na Alemanha deram este importante passo da esquerda, do espaço do Partido Socialista, dos liberais, dos verdes, ou seja, do livre, do pano, mas também a todas as vozes que no Partido Social Democrata percebem que o que é responsável, seguro e certo é avançar como modelo de legalização da cannabis que respeita os tratados internacionais e as regras da União Europeia. Chegou esta semana às farmácias a solução oral da Tilray com 5% de THC e 20% de CBD. Este foi um dos medicamentos aprovados em março pelo Infarmed e está indicado sobretudo para a espasticidade associada à esclerose múltipla ou a lesões da espinal medula, às náuseas e vómitos resultantes da quimioterapia, radioterapia e terapia combinada de VIH e medicação para a hepatite C, para a estimulação do apetite nos cuidados paliativos de doentes sujeitos a tratamentos oncológicos ou com SIDA, para a dor crónica associada a doenças oncológicas ou do sistema nervoso, para a síndrome de Gilles de la Tourette e para o glaucoma resistente à terapêutica. Apesar da legalização da canábis medicinal em Portugal ter sido aprovada há 6 anos e serem muitas as empresas a cultivar e transformar a planta no nosso país, desde então só chegou às farmácias a flor seca da Tilray. Os dados do ano passado comprovam que Portugal exportou 11 toneladas de canábis para fins medicinais, mas apenas 17 quilos foram vendidos por cá. A grande notícia canábica da semana veio dos Estados Unidos, o país que historicamente foi o farol do proibicionismo, prepara-se agora para dar um passo histórico com vista ao enterro desta política fracassada. Esta semana soube-se que a recomendação do Departamento de Saúde para que a canábis seja retirada da lista das drogas mais perigosas irá ser aceita pelo Departamento de Justiça. A recomendação tinha sido enviada à agência antidroga, a DEA, que a teve nas mãos durante 8 meses. Normalmente não demora mais de 6 a responder, o que indica que a divisão foi grande, mas no final prevaleceu a opinião da ciência de que não faz sentido ter na mesma lista a canábis juntamente com a heroína e outras substâncias consideradas sem valor medicinal e com elevado potencial de dependência. A decisão de tirar a canábis da tabela 1, onde foi posta há 50 anos e passá-la para a tabela 3, só ficará completa depois de passar pelo crivo do Gabinete de Gestão e Orçamento da Casa Branca e por um período de discussão pública. O efeito prático da medida, além de todo o simbolismo, é facilitar a investigação científica sobre a planta, que contava com bastantes barreiras por estar na tabela das drogas mais perigosas. E as empresas do setor canábico passam também a ter acesso a deduções fiscais a nível federal. No entanto, a simples desclassificação não significa descriminalização e muito menos legalização. Ou seja, as empresas e pessoas que participam num negócio legal da canábis nos estados que a legalizaram continuam a poder ser alvo de processos a nível federal e continuam sem poder aceder ao sistema bancário. Da parte do Departamento de Saúde do governo norte-americano, os argumentos para a desclassificação da planta centraram-se no comprovado potencial de aplicação medicinal, numa altura em que mais de 30 mil médicos em 43 estados estão autorizados a receitar canábis a mais de 6 milhões de pessoas registadas e para mais de 15 patologias. Os responsáveis federais pela saúde acrescentaram que os riscos para a saúde pública do consumo de carábis são baixos em comparação a outras substâncias, como a cocaína, a heroína ou as benzodiazepinas, em especial no que diz respeito às mortes por overdose. Uma eventual descriminalização da planta que permitiria a cada estado aplicar a sua política sem receio da justiça federal depende dos congressistas e senadores e logo após o anúncio de que a reclassificação vem a caminho, um grupo de senadores, incluindo o líder da maioria democrata, voltou a apresentar a sua proposta para acabar com a proibição e deixar cada estado decidir livremente a sua política, procedendo igualmente à limpeza dos cadastros de pessoas condenadas por pequenos crimes ligados à canábis. A lei propõe ainda um enquadramento regulatório da indústria canábica a nível federal, mas também é criticada por não fazer nada para impedir a concentração do mercado, quando em risco as pequenas empresas e, em especial, as que foram criadas por membros das comunidades que mais sofreram com a fracassada guerra às drogas. No plano científico há mais um estudo a comprovar que a legalização não corresponde a um efeito de chamada para o consumo adolescente de canábis. A revista de Psiquiatria da Associação Médica Americana publicou na semana passada o trabalho de investigadores das Universidades do Montana e de San Diego acerca da relação entre a legalização nos vários estados e os níveis de consumo juvenil ao longo de 28 anos. E a conclusão foi de que não há provas de que as leis que vieram regular o consumo adulto da canábis estejam associadas ao incentivo do consumo juvenil. Outros estudos têm tirado as mesmas conclusões e os próprios números oficiais do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças dão conta que, ao longo da última década, ou seja, desde que os primeiros estados regularam o consumo adulto, houve uma queda de 30% do número de estudantes do secundário que declaram o consumo de canábis. E assim chega ao fim mais uma edição do 4 e 20, eu volto no dia 20. Até lá! Legenda Adriana Zanotto